Ah, se a misé Tão longe pra poder te tocar Mostrar o que eu sinto Mas sei que de mim tu vai lembrar Tivemos mais que momentos Lembrar dos nossos sonhos De como nos amamos Eu sinto falta do teu beijo Do toque do teu corpo Lembrar me deixa louco Ah, como eu te quero Por mais que eu tente não chorar As lágrimas caem primeiro Cada esforço pra não lembrar Se eu uso bem meu pensamento E eu sei que vai, eu sei que vai voltar Eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai voltar Esse tempo sem você Me ensinou a mais te querer E eu não quero mais viver Minha vida sem ter você Esse tempo sem você Me ensinou a mais te querer Eu não quero mais viver Minha vida sem ter você Seu amor é bom, bom, bom Chocolante marrom E que me canto no tom Na melodia no tom De fazer bem boy Eu gramei quando te vi Dançando roots boy pra mim Me lembro de cada brisa contigo Maniga Nosso lábio nunca seca muita saliva Uma mão na nuca e a outra na barriga Daquele jeito gostoso que sempre me instiga Vida sem rotina Ligada em brinquedos e da madruga matina Sem repeat, sem amiss E no beat é hit na nossa vez Quem sexplay é isso Por mais que eu tente não chorar As lágrimas caem primeiro Cada esforço pra não lembrar Se eu ouço em meu pensamento E eu sei que vai voltar Seu amor é bom, bom, bom E eu sei que vai voltar Seu amor é bom, bom, bom Seu amor é bom, bom, bom